Manda ele passar pano agora pro Hendrik depois do Brasil ficar fora da Olimpíada pois tô de brincadeira né o pano é do moleque, pelo amor de Deus primeiro eu não passo pano né, eu fiz a crítica é porque é o seguinte, eu me entusiasmo muito com o Hendrik você é muito fã dele né eu sou muito fã, mas aí o pessoal também fala pô, é porque ele é palmeirense, não cara se o Hendrik jogasse no Beuzebú Futebol Clube eu seria muito fã, é questão de gosto e falando em alguém que entende de noviciado e da função, eu até discutir com ele a respeito, o Ronaldo Fenômeno disse que levaria o Hendrik pra Copa do Catar eu acho que aí é um exagero, mas cara o potencial do Hendrik, poucas vezes eu vi na vida, então assim, não é porque ele joga no Palmeiras, não é porque ele ajudou o Palmeiras a ser campeão agora brasileiro, eu acho ele monstro não foi bem na Olimpíada sim, mas vem cá no pré-olímpico, ele tinha 17 anos cara, é o único daquele time que tinha 17 anos ele é muito melhor do que todos que estavam lá adversários de time o Hendrik é uma das coisas mais impressionantes e eu falo isso não só porque eu sou amigo do pai dele, e também não é por isso é porque eu acho ele absurdo, se você conversar 5 minutos com o Hendrik, você vai falar não é possível que ele tenha, a cabeça dele é muito acima mas será que é? ele é muito demais porque uma coisa é o recorte que a gente tem na TV você vê que ele não se veste de forma espalhafatosa ele procura ser mais sólido primeiro ele é muito bem assessorado, ele tem um berço muito legal o pai dele é uma história de vida muito bacana a mãe dele também, como outras tantas histórias mas ele trabalhou no Palmeiras? o pai trabalhou pra acertá-lo, pra tirar não tirá-lo, pra tirar de São Paulo ele trabalhava lá em faxinas, serviços gerais e é de uma humildade absurda e o Hendrik também é mas aquela humildade positiva no sentido que é sou humilde, o Manoeldo vai mover taca a bola em mim que eu faço nós vimos aquilo no Newton Santos ano passado aquela coisa e ele mesmo depois ia falar eu acho que eu exagerei assim, quando eu o conheci foi apresentar um evento que ele assinou foi um recorde mundial de um moleque de 15 anos eu conheci o Hendrik com 15 anos eu apresentei um evento no Museu do Futebol em que ele assinava o primeiro contrato dele de patrocínio e era, a partir daquele contrato, assinatura o jogador mais jovem da história do futebol mundial assinar um contrato daquele vulto com 15 anos de idade e eu conversando com ele, né eu já sabia evidentemente dele ele com 15 anos com 15 anos de idade eu falei, e ele tinha acabado de ir pra Europa pela primeira vez foi a primeira viagem dele, né e ele foi ver um jogo do Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes e eu falei, pô, e aí, você viu o Mbappé? cara, você tem muito do Mbappé também eu falei, é aí eu não vou entrar em detalhes até porque eu também não saberia cara, eu falei, e aí, o que você achou? ele falou um minuto sobre o Mbappé ele falou uma coisa sem a bola do Mbappé é então, teve um escanteio ele no prapochou contra a gola cara, que você se pegasse o Pedrinho que pra mim é o melhor comentário esse que tem hoje o presidente do Vasco de visão de jogo o Pedrinho não teria visto o que ele viu com 15 anos de idade e com a maturidade que ele falou então, assim, ele falou cara, a posição que ele ficou esperando um escanteio o corpo dele, sabe ele começou a me ensinar eu comecei a me perder com 15 anos de idade, cara isso é uma análise pro Pedrinho fazer uma análise pro Guardiola fazer com 15 anos e ele pegou, ele deu um assim, era impressionante você ver um menino de 15 anos observar aquilo no Mbappé e algo que provavelmente ele vai usar ou já está usando então assim, ele é muito acima da média mas muito acima da média quem mais no Palmeiras jovem? Gabriel Jesus fala aí dessa geração não, dessa última geração Gabriel Jesus que foi um pouquinho antes de chegar o João Paulo Sampaio que é o cara que deu a virada de chave do Palmeiras ao chegar em março de 2015 o, pra mim, dos melhores desses todos o Gabriel é um pouquinho antes mas também é um monstro mas assim, pra mim o melhor é o Henrique disparado da história do Palmeiras da história do Palmeiras desde 26 de agosto de 1914 o Palmeiras nunca lançou um garoto como o Henrique agora eu vou falar dessa geração que não tem outros melhores mas enfim, mas é muito porrada é o Luiz Guilherme que é o grande parceiro dele que ainda não está tão legal e o menino Estevam que tem 16 anos mas ainda é muito mirrado porque o Henrique além disso, cara é uma tora é uma tora, cara é um negócio impressionante